Será que vai restar algo da Fuzuê após o incêndio? Luna e Preciosa vão ser sequestradas? Eu sou a Júlia Cervente, da Ana Maria Digital, e no Ana Maria Noveleira de hoje, trago um resumo dos capítulos dos dias 4 a 9 de setembro de Fuzuê, a nossa novela da Sétia. E você descobre tudo o que vai acontecer logo após a vinheta. Lembra que na semana passada a Luna descobre que sua mãe e a Regiane tiveram atrito? Pois bem, na segunda-feira a filha de Maria Navalha acaba discutindo com a mulher, e sem um retorno do que realmente aconteceu no passado, é Lampião que decide contar alguns detalhes para a mocinha. Já que a antiga amante de Nero mente para ela. A Fuzuê pega fogo após uma tramoia da Preciosa, que infelizmente não mudou de ideia sobre o seu plano. E nesse capítulo, a Bebel encontra alguns desenhos de uma mulher feito por César, o pai de Preciosa. E a matriarca dos Montebello descobre que essa tal figura feminina que foi ilustrada é Maria Navalha. Será que ela vai ligar os pontos e descobrir que eles tiveram um caso no passado? O incêndio na Fuzuê é misteriosamente apagado na terça-feira. E a personagem de Lília Cabral suspeita que Luna possa ser filha de César. Bingo! Sabe o Cataoro? Aquele que estava internado, mas sumiu? A Luna acaba vendo ele nas ruas. Corre atrás, mas o homem dá um verdadeiro olé nela e desaparece de novo. Enquanto isso, o Nero chama um chaveiro para abrir a tal da caixa que Miguel encontrou na semana passada, que tem um desenho de sol e outro de lua. No fim do capítulo, Bebel questiona o Neitor, o marido de Preciosa, sobre esse desenho de Maria Navalha dentro das coisas de César. Do nada, mas em busca de vingança, Merreca sequestra a Preciosa e Luna na quarta-feira. Quem estranha o sumiço da mocinha é Soraya e Jefinho, quando não encontra a personagem Giovanna Cordeiro em casa. Tendo que passar por essa situação juntas, as duas irmãs acabam tendo que se proteger e conversar para passar o tempo. É aí que Luna aproveita para questionar a Preciosa sobre César. Na quinta-feira, a Luna também fala com a Preciosa sobre a chave de lua e a ruiva diz para a tesoura de joias que esse objeto pertence à sua família e acaba agradecendo a ela pela ajuda. Miguel descobre que Merreca está com Luna e Preciosa e salva as duas. Se isso já não foi aventura o suficiente, a protagonista vê Cata Ouro na rua novamente e pede para que Jefinho pare o carro, Tendo que ser a voz da sabedoria nessa novela, na sexta-feira Miguel convence a Luna que é melhor procurar Cata Ouro depois. Até porque a gente sabe que ele ia dar perdido nela de novo, né? Como Miguel e Luna terminaram o relacionamento, mas continuam se falando, o que não é lá muito saudável para o contexto deles, o Claudio aconselha o personagem de Nicolas Prats a assumir o B.O. e tentar reconquistá-la. No fim do capítulo, a filha de Maria Navalha segue a cadela de Cata Ouro até um alçapão na rua, que leva para um túnel subterrâneo. Ela, claro, entra no tal túnel e no sábado encontra Cata Ouro. Finalmente veio aí. Paralelo a isso, Claudio revela a Miguel que as chaves de sol e de lua pertencem ao tesouro da Dama de Ouro, que Maria Navalha tanto sonhava em achar. E a filha dela promete entregar a caixa que o seu ex-namorado encontrou para o sucateiro em troca de informações sobre a sua mãe. E agora? O que será que vai acontecer? Isso a gente só descobre na semana que vem, porque o Ana Maria Noveleira vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo resumo da semana.